Em uma sala de reuniões, quantas palavras você tem que dizer para persuadir alguém? Muitas vezes, é o que eu falo assim abertamente em palestras, em treinamentos, basta você ouvir primeiro e quando você tiver a oportunidade, você vai ter a resposta ideal para dar ao seu cliente, para o entrevistador, para a pessoa que está negociando com você. Não existe reunião sem uma resposta, não existe reunião sem uma conclusão, não existe reunião em que você sai derrotado. Mesmo você não cumprindo o seu objetivo naquele momento, você consegue uma vitória. Entender a necessidade do seu cliente, entender a necessidade da pessoa que se prontificou a ouvi-lo. A arte da persuasão vem quando a pessoa realmente entende o outro. E entender o outro é estar presente no ambiente onde essa pessoa está. Você se canalizar e olhar todos os detalhes, cada gesto, cada movimento, cada forma de expressão. Porque muitas vezes a comunicação não verbal, ela fala muito mais do que qualquer frase. E é isso que você tem que entender. Nunca temer do que ainda você não ouviu. Nunca temer o que você ainda não ouviu. Então, pratique isso. Entre numa sala de reunião preparado para o novo, preparado para o melhor. Porque todos que ali estão, inclusive você, querem sim chegar ao objetivo maior, que é transformar uma empresa, uma companhia ou até mesmo uma associação. Isto é oratória humanizada. Isto é OLI. Oratória, lógica e interpretação que eu crio uma mentalidade para você. Quer saber mais? Veja aqui. Na descrição desse vídeo tem o link para a próxima turma. Formato online, gravado e presencial. E fora a mentoria, que são vários executivos que eu treino diariamente. Isto é oratória. Vamos fortalecer ainda mais essa habilidade que o executivo e todas as pessoas precisam para alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. E é como eu sempre digo, viva o momento com coragem e coração.